Fala pessoal, meu nome é Gustavo Toledo, sou fisioterapeuta dos Anjos do Ode e hoje eu vou falar um pouquinho dos exercícios de mobilidade do ombro. O mais importante para esses exercícios é para melhorar a performance e a técnica dos exercícios de LPO, como overhead squat e snatch, e os exercícios pendurados na barra, como toast to bar e até os exercícios de muscle up na argola. Então segue o vídeo. Então nesse primeiro exercício você vai pendurar o elástico na barra, vai fazer o movimento de flexão do ombro e vai fazer uma leve força para deixar o elástico puxar o seu ombro para trás. Pode dar um passo à frente e fazer um pouquinho mais de força com o tronco e deixar o seu braço puxar para poder sentir principalmente a região do ombro. Esse segundo exercício, aproveitando já o elástico pendurado na barra, você vai virar, vai pegar o elástico com o dedão e vai forçar um pouquinho a região do teu braço para poder dar uma puxada no elástico e você sentir essa rotação. Se ficar um pouco mais fácil, dá uma leve agachada para você sentir o ombro puxar um pouco mais e você sentir o alongamento. Esse próximo exercício, aproveitando também o elástico na barra, você vai pegar um PVC ou um bastão de madeira, vai colocar dentro do elástico, vai vir para frente, fazer a posição de snatch, overhead squat, e fazer um leve agachamento e sentir o alongamento do ombro e também vai trabalhar a questão da própria excepção do ombro. Esse próximo exercício, você vai deitar de lado, o teu braço que está embaixo, você vai deixar em 90 graus de cotovelo e o braço que está em cima vai posicionar a mão no punho e vai forçar o braço que está embaixo na direção do chão. Você tem que sentir a região de trás do ombro, esse exercício serve para o alongamento de cápsula posterior, muito importante para os movimentos de LPO. E esse próximo exercício, você vai cruzar o braço em direção do outro lado do corpo e vai puxar o cotovelo em relação ao peito, vai sentir também a região de trás do ombro, um ótimo alongamento, principalmente para os exercícios de LPO, lembrando de fazer os dois lados. E esse próximo exercício, você vai fazer os dois lados.